Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e esse é um grande vídeo, o tão esperado vídeo que o pessoal me cobrou muito nessa última semana, depois que eu trouxe o que aconteceu com esse versor relabel após os testes. Eu falei no vídeo que eu ia ensinar você que acompanha aqui o canal a resolver um problema crônico da maioria desses equipamentos, e é exatamente isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Convido você a acompanhar esse vídeo até o final e já de antemão, já de maneira antecipada deixar aquele like bacana, que com certeza esse vídeo vai merecer muitos likes e bastante compartilhamento. Vem comigo que eu vou explicar alguns detalhes para você que são de muita importância e depois eu vou mostrar como que você vai proceder para reparar este problema crônico. Vamos lá! Bom, eu vou explicar aqui o problema. Aliás, na verdade eu não vou explicar, eu vou mostrar o problema para você ver realmente esse problema. Só que antes de qualquer coisa eu preciso fazer uma ressalva muito importante. você só vai proceder com esse... Eu ia fazer uma redundância bem doida. Proceder com este procedimento. Você só vai fazer este procedimento, que eu vou explicar aqui, se você tiver conhecimento em eletrônica, conhecimento com ferro de solda, alguma afinidade com estanho e estanhar componentes numa placa. Caso você não tenha esse conhecimento ou não se sinta seguro em fazer, eu não recomendo você fazer. Se mesmo assim você quiser tentar fazer esse procedimento, eu tenho que deixar um alerta para você. É por sua conta e risco e depois você não vai poder vir aqui nos comentários e falar, olha, tentei fazer o que você ensinou e não deu certo, não funcionou, queimei o meu inversor, estraguei o meu inversor. O que eu estou passando aqui é um procedimento simples e seguro de se fazer, mas para pessoas que tem um mínimo de conhecimento com ferro de solda, um mínimo de afinidade com ferro de solda. Se você tem e ainda assim não está seguro, está com medo, não recomendo você fazer este procedimento. Na descrição aqui desse vídeo tem um e-mail, meu e-mail comercial para contato comercial. Entra em contato comigo para a gente ver a melhor maneira de você enviar esse equipamento para que eu faça esta melhoria para você, para que eu faça esse reparo desse defeito crônico, beleza? Agora sim eu vou te mostrar exatamente o problema que acontece, vou explicar alguns detalhes. Temos aqui um banco de baterias em 24 volts, temos uma fonte de bancada simulando os módulos fotovoltaicos, uma produção de energia. Temos aqui a onda senoidal perfeita aqui na tela do osciloscópio, sem nenhum tipo de problema. E aqui nós temos um LED que ele começa a ficar piscando quando tem esse problema. E o problema, o que que é? Consiste esse problema. Conforme a gente vai tendo uma produção fotovoltaica, a tensão vai aumentando no carregamento das baterias, e aí ele começa a oscilar e esse LED ficar piscando e as lâmpadas que você tem ligada fica piscando. Muita gente já relatou que abre a geladeira, a lâmpada da geladeira está piscando e eu vou mostrar para você exatamente agora este problema. Como que é? O que que acontece? Eu vou ligar uma lâmpada incandescente que vai ficar mais fácil de você visualizar. Como que está aí? Está mostrando legal? Acho que vai precisar mexer um pouquinho aí na configuração, né? A princípio não tem problema algum, está tudo funcionando normal, porque a gente tem aqui uma tensão de 26.2 volts em cima da bateria. O problema acontece quando você está ali perto do pico de geração de produção fotovoltaica. Eu vou simular isso aqui na fonte. Vou aumentar a tensão, vou subindo, vou subindo. Repare que a lâmpada começa a piscar. Vamos chegar aqui em uma tensão de 29, 29.4, 29, 29.6 aqui. Olha o que está acontecendo com a lâmpada. Está conseguindo mostrar legal aí para o pessoal o que está acontecendo com a lâmpada? Olha, não, mas está dando, o pessoal está conseguindo, você está conseguindo ver a lâmpada cintilando, né? A lâmpada está dando uma cintilada, ela está piscando, né? Agora, olha só a onda senoidal aqui no osciloscópio. Dá uma olhada como é que fica. Fica exatamente do jeito que você está vendo aí, a onda fica toda meia maluca, né? E a mesma oscilação que tem na lâmpada é a oscilação que a gente tem na onda do osciloscópio aqui, na forma de onda senoidal dele. A onda senoidal ainda é perfeita, mas fica toda maluca. E dá uma olhada aqui no LED. Eu acredito que dá para ver aqui o LED piscando. Eu vou desligar a lâmpada aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos ver como vai ficar. Olha só o que acontece com o LED. O LED fica exatamente do jeito que você está vendo aí. Ele fica piscando e qualquer lâmpada que você ligar, seja uma lâmpada LED ou uma lâmpada incandescente, vai acontecer isso aí que você viu. Não é em todos os inversores da marca Relabel ou Reliable, como você quiser falar, que acontece este problema. E aqui nesse ponto do vídeo, eu já quero fazer um agradecimento muito, muito especial para o meu amigo Márcio. O Márcio, ele também trabalha com manutenção e fabricação de inversores e foi ele que me deu essa dica de como reparar este equipamento, resolver este problema e achamos interessante trazer este vídeo para você que acompanha aqui o canal, beleza? Aqui na descrição deste vídeo que você está vendo vai ficar o link para você acessar o canal do Márcio e conhecer um pouco mais do trabalho que o Márcio faz e de repente poder até entrar em contato com ele, beleza? Agora, eu vou mostrar para você exatamente o que você vai ter que fazer para resolver este problema, ok? Deixa eu desligar aqui o inversor, também vamos desligar aqui o disjuntor para a gente não ter nenhum tipo de problema aqui, não ter nada energizado. Vamos dar uma breve descarregada também nos capacitores internos, beleza? Vamos remover aqui este flatzinho daqui para facilitar e a Isabela conseguir mostrar em detalhes. Eu vou deixar também aqui uma foto em alta definição mostrando exatamente o local que você vai ter que fazer esta alteração. a alteração consiste nesse capacitor aqui, aqui tem um capacitor que é o C44, geralmente é o C44, mas para você se localizar é uma malha de capacitor e resistor que tem bem próximo aqui desse optoacoplador, geralmente é o U4, então tem um transistor, o optoacoplador e uma malha com resistor e capacitor, o resistor é o R48 e o capacitor é o C44, e o que você vai precisar fazer? Você vai precisar pegar um resistor igual a este aqui ó, um resistor como este em paralelo no capacitor C44, este é um resistor de 1 quarto de watt, ele é um resistor de 10K nas cores marrom, preto e laranja, ok? Então vai ficar uma foto aqui para você no vídeo do capacitor circulado e vou mostrar uma foto do resistor depois colocado, estanhado sobre este capacitor em paralelo com ele. Agora eu vou fazer o procedimento aqui para a gente estanhar este resistor, eu acho que vai dar para mostrar legal para você aí, se não mostrar 100% não se preocupe porque vai ter uma imagem em alta definição para que você consiga realmente ver aí, ok? Bom, então agora nós vamos estanhar aqui o capacitor na placa, não sei se você vai conseguir ver direito aí, mas de qualquer forma eu vou deixar uma foto do antes e o depois para você ver exatamente como que tem que ficar, ok? 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 E é exatamente dessa forma, e agora nós vamos ligar novamente aqui o nosso cabo flat, que é responsável aqui pelo LED, o display e o botão liga e desliga, vamos ligar novamente o inversor, e agora você repare que não está mais piscando o LED vermelho, e dá uma olhadinha na forma de onda como que está, perfeito, e a tensão continua lá em 29.6, tranquilo, e agora eu vou ligar a lâmpada para a gente ver como que realmente ficou, olha só, perfeito, a lâmpada não está mais piscando, não está mais cintilando como fica, geralmente, e a gente consegue agora chegar em uma tensão de até 32 volts, tranquilo aqui, sem nenhum problema. Vamos aí, 32 volts, forma de onda perfeita, lâmpada sem estar cintilando, sem estar piscando, e o problema resolvido, beleza pessoal? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a resolver este problema aí, deixa eu desligar a lâmpada aqui agora e fazer as considerações finais. Espero que você tenha gostado do vídeo, e eu queria agora pedir a sua participação nos comentários aqui embaixo, você tem esse problema com esse inversor? Esse vídeo ajudou você a solucionar o problema? Você tem algum outro inversor que tem esse tipo de problema também? Fala para a gente aqui, marca, modelo, potência, quem sabe a gente não consegue resolver esse problema desse outro inversor também que você tenha, ok? Que até o presente momento, o que eu vejo muitas pessoas reclamar é do relabel, o relabel é o que mais acontece esse tipo de problema, mas eu desconheço e se você tiver algum outro, é importante você passar aqui para a gente, para que eu e o Márcio consigam descobrir uma solução para esse problema também, beleza? Se chegou até o final, não se esqueça, ainda não deu aquele jóia, aquele like, deixa seu joinha aí, dá um like bacana, compartilha com mais pessoas naquele grupo de WhatsApp que você participa, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próxima dica ou próximo teste aqui do canal. Fui!